A Ana Júlia, canta pra gente Ana Júlia Pecados, tropeços e omissões E tudo tende a aumentar Sinto a presença Mas quando estou contigo Reconheço algumas coisas Evito a falhar Eu evito a falhar Mas hoje eu sei que estás De braços abertos a me esperar Mas hoje eu sei que estás De braços abertos a me esperar Tua misericórdia me renova cada dia Como um sorriso de criança Como amor de uma mãe Tua misericórdia me sustenta cada dia Tua misericórdia me renova cada dia Quando arrependida consigo voltar Nem sei quantas vezes caí Pecados, tropeços e omissões E tudo tende a aumentar Sinto a presença Mas quando estou contigo Reconheço algumas coisas Tua misericórdia me renova cada dia Tua misericórdia me renova cada dia Como um sorriso de criança Como amor de uma mãe Tua misericórdia me sustenta cada dia O mundo arrependida Preciso voltar Preciso voltar Preciso voltar Preciso voltar Preciso voltar Sensacional, que voz é essa menina